Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto. Amém. 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 Queridos filhos, hoje quero agradecer a vocês por tudo o que têm feito por mim. As orações, os sacrifícios, as obras de amor, a divulgação, enfim, tudo que é feito por mim, com amor, tem um mérito superabundante diante do Senhor E esse valor meritório apressará o Senhor e ele logo virá e trará o triunfo dos nossos corações com o segundo Pentecostes na terra inteira Continuem rezando o meu rosário todos os dias, ataquem o meu inimigo, rezando o rosário meditado setenta e dois, duas vezes E deem-no para dois filhos meus que não têm, vivam continuamente, desejando o céu e aspirando pelo céu A maior tentação de Satanás é fazer com que o ser humano acredite que não existe a vida após a morte Ou então que se pode nascer várias e várias vezes Nada mais falso, só se vive uma só vez E por isso vocês só têm esta vida para amar a Deus e conseguirem méritos para o paraíso Por isso, trabalhem sem descanso para santificarem as suas almas e conseguirem todos os méritos que precisam para o céu Meditem mais, a minha mensagem e o segredo de La Salete Ele está se realizando diante dos olhos de vocês Mas por falta de meditação, entendimento, vocês não compreendem Renunciem a toda soberba que impede vocês de compreenderem minhas palavras Divulguem a minha aparição em La Salete Pois dela depende a derrota final do meu inimigo A todos abençoo com amor De La Salete De Pouman E de Jacarei A todos abençoo com amor A todos abençoo com amor A todos abençoo com amor вкус